Esse aqui é conhecidão, né? O Yajirobe. Ele é conhecido por duas coisas. Um, entregar a semente dos deuses e dois, cortar o rabo do Vegeta. E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebiji e estou aqui em mais uma parte de Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2, né? Vamos lá. E aí, menino? Não! Olha, tem um acidente de carro aqui em frente e o ônibus está... Enfim, quebrou e é isso. Perdeu o controle, caiu da ponte e está um caos e crianças se perderam. Aqui, para quem não lembra, é um episódio bem divertido em Dragon Ball Z. Eu vou colocar na descrição aqui, que o Goku e o Piccolo aprendem a dirigir. É sensacional. Então, no meio desse aprendizado aí, tem uma parte que o ônibus cai. Só que, tipo, o ônibus está caindo e eles saem do carro e salvam. Só que, tipo, não tem nada a ver com o Gohan. Aqui o ônibus já caiu. Tem várias coisas mesmo sem sentido, mas não tem muito problema, não. Vamos embora. Mas o episódio é fantástico, cara. O Goku... Eita, porra. Sem magia, droga. É aqui! Não ligo. Meu amigo! Bicho! Tenho certeza que ele é duplo. Vamos ir no Jobinho. Mas o Goku, ele... Assim, mostra o Piccolo aí, sabendo dirigir direitinho lá. Inclusive a... Opa! A estrutura do Piccolo fala. Muito bem, senhor Piccolo. Você está indo muito bem. Só que no Goku não. O Goku não sabe. Confunde acelerador com freio. Com ré também. Vai de ir pra frente. Aí ele vai pra trás, bate e tudo. Ele só vive batendo nas coisas. Tem uma parte, inclusive, que ele acelera com tudo. Aí o cara disse, eu disse pra você dar ré. Ele é me confundir ali. Agora freio, freio. Aí o Goku... Peraí, qual é o freio? É o da esquerda ou da direita? Até ele... Direita! Aí pisa e... Vum! Vai a milhão. Enfim, é um episódio bem divertido aí. O pessoal certamente lembra. Imagina que é o filler, né? Não imagino isso no mangá, pra ser sincero. Mas... Extremamente divertido. E valeu a pena. É um episódio curto, né? Não faz sentido também eles estarem aprendendo a dirigir. A Tichy não, porque vocês precisam aprender a dirigir. Pra poder fazer compras, porque é distante da casa. Mas, porra, bota as compras na nuvem dourada aí. Faz de treinamento. O Goku carregava leite, cara. Não é pequeno, imagina grande. Peraí, eu tô quase upando. Vem cá. É disso que eu tô falando, meu brother. É isso aí, Gohan. Vamos fingir que a gente tá salvando as crianças e na verdade estamos upando. O que é que você quer? Ah, é um dos pivetos que estão... Perdidos aí, ok. Aí, eu nem expliquei. Mas aquele cara que a gente falou no comecinho, ele é o jornaleiro, tá? Então... É por isso que ele não tá vendendo de jornal, que ele tá preocupado com as crianças. A única coisa que eu fico um pouco entristecido aí com o jogo, é porque o jogo faz com que as sidequests sejam as quests principais. Assim, não é nada que tenha a ver com os androids e tal. Não, não. É só partes de fillers ou coisinhas minúsculas assim. Que não tem muito propósito, também não te dão uma recompensa muito boa. Que basicamente eu vou salvar as crianças pra o jornaleiro poder voltar pra banca de jornal. Pra ele me dar um jornal, pra eu entregar o jornal pro outro cara. E daí você já sabe que é aquelas quests de Zelda aí. Mas aí a gente vem mais pra frente. Olha, desgraça, muito bicho. Vou gastar aqui magia neles, vai. Não é magia não é aqui, eu não ligo. Porque é o seguinte, pessoal. Tem gente que encrenca com isso. Sai. Principalmente Cavaleiros Odíaco, quando eu tava fazendo a live lá do... Cavaleiros Odíaco, quando eu fiz o PlayStation 2. Eu falava... Eu falava muito Ki ao invés de Cosmo. O cara, é Cosmo? Tipo, é a mesma merda. É energia de qualquer jeito. Só que cada anime explica de um jeito diferente. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. É, não, não. Não vai explicar pra outra pessoa, cara. Eu quero ouvir isso, não. Vamos lá. Uh, ao tiro. Rapaz, tu não morre não, né? Olha, olha. Olha, isso. Vamos embora. Esse aqui é conhecidão, né? O Yajirobe. Ele é conhecido por duas coisas. Um, entregar a semente dos deuses. E dois, cortar o rabo do Vegeta. Esse dois aí, o Vegeta não gosta não. Enfim. Ele nunca deu um caceta nesse bicho por causa disso. Curiosamente, o dublador do Yajirobe é o do Gohan Grande. Eu lembro que quando eu ouvi o dublador... Aí o enter do anime Chuten-to-jiro. Chuten-to-jiro. É isso. É um anime meio... Meio diferente. O personagem vira os peçadinhos. Tem umas partes meio pornô. É meio doidão. É meio estranho, na verdade. É esquisito. Mas é legal. Tem uma parte de ação que são legais. E é um anime que surpreende. É de porrada, tá? Mas surpreende. Enfim. Mas tem uns momentos meio estranhos. Que eventualmente apareceu uma mulher com um monte de tentáculo. Pega ela e faz umas coisas com ela. Mas nessa parte é legal. Vamos lá. Mas já tem mais gente. E... Muitos dubladores eu encontrava dessa forma. Aí, por exemplo. Eita, esse cara do Chuten-to-jiro. Aí, quando foi no Dragon Ball Z. A parte do céu. Céu. A saga do Majin Buu, que o Gohan tava grande. Eu disse. Eita, cara. Eu ia de robe. Inclusive, as vozes me enganaram. E eu passei um tempo... Crente que, na abertura, quem cantava era o Wendel Bezerra. Que era o Goku. E o dublador do Gohan Grande. Que eu não lembro o nome agora. Porque tem algumas vozes assim. E as duas pareciam eles combinadas. Só que, na verdade, ele não é Goku nem Gohan. É um outro cara. O cara fez sozinho. Mas... Basicamente, dobrou a voz. Eu vi até um vídeo. Se eu lembrar, eu vou botar o vídeo dele também. E ele cantando. Você vê que realmente é a voz dele. Mas... Da primeira abertura, tá? Eu falo. Porque a segunda abertura... É... Segunda abertura, eu digo... A abertura do Majin Buu, tá? Que é aquela que realmente mudou. Aquele cara... Ele tem a voz meio anasalada. Ele... Ele dublou muita coisa, cara. Muita coisa. Muita coisa ele cantou. Então... Tem essa do... No começo, eu achava até engraçado, né? A voz dele. Tem essa do Majin Buu. Pokémon. Várias temporadas já cantou. É... Salvei todo mundo, não foi? Salvei todo mundo. Corta pra pat... Não. Que corta aí. Vamos embora. Só pôr três sementes dos deuses, tá? E ela, obviamente, cura tudo. É sem zubim, chama. Sem zubim. Mas foda sem zubim. Minha sementa dos deuses sempre será. Sai de aí, seu babaca. Opa. Opa. Nível 8. Aqui tem uma coisa mais ou menos curiosa. Vamos procurar o Piccolo aqui. Esse é o momento antes treino, né? Porque no anime tem uma parte que o Gohan e o Goku vão treinar junto com o Piccolo. Aí cada um tá treinando e outras pessoas estão treinando em outros cantos e tal. Aí passam três anos e depois chegam os androids. Não chegou o momento de passar três anos, entendeu? Tá ainda na parte normal. Beleza. Se eu lembrar, eu vou... Opa. Sim. Coisa importante aí com relação aos itens. Eu coloco ali na descrição, né? A ordem dos itens que eu tô pegando. E me falaram do item que eu passei batido aqui. Foi o Speed que me falou. Valeu, Speed aí. É um menininho aqui, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Isso. Que você entrega o autógrafo. Na verdade, não entrega, né? Se você tiver o autógrafo do Hércules, do Beast Satan, chega no moleque aqui que ele já te dá essa Golden Capsula. Beleza. Tem um outro item que eu passei batido aqui, no caso eu que depois fui percebendo. Não é super importante, mas eu gosto de pegar as cápsulas do Poder e Força. Sei lá, nem lembro que cápsula é. Deixa eu achar logo o Jornaleiro. Não sei se é... Se é aqui, ó. Acho que é aqui. Eu devia olhar... Não acredito, cara. Não acredito. Eu não vou acreditar. Eu salvei todas as crianças. Mas eu esqueci de falar com o cara que elas estão salvas. Eu passei direto. Amigo, salvei as crianças, cara. Não se preocupe mais não, tá? Ah, muito obrigado. Salvou todas. Tá. Pronto. Agora volta pra sua banquinha pra eu pegar o seu jornal. Esqueci, cara. Que merda. Vacila, hein? Vamos lá, Cidade do Oeste. Vamos lá. Eu falei até do... É... No episódio anterior do Gohan, filho do Goku e tal. Alguém comentou. Ah, ele é filho do Yantia. Vou falar aqui pra pegar. Valeu pelo jornal. Filho do Yantia e tal. Brincando, né? E se você prestar atenção, realmente, eu já vi até um comparativo. Todos os cabelos que o Gohan já usou, o Yantia já usou também. Então é muito parecido, cara. Muito parecido mesmo. Se eu encontrar alguma foto aí, eu vou ver se eu coloco aí na descrição também. Pra essa comparação. Beleza, eu peguei o... Ah, não. Não é aqui, não é pra cá. Mais pra baixo. Ainda falta um item, né? Sim, aí aqui esse é o momento do... Trocando os itens de Zelda. Que... Acho que todo Zelda tem um momento que você tem que trocar um monte de item. Basicamente todos inúteis. Que pra o item final ser importante. Que normalmente não ajuda na história, mas... Mas... É... Ajuda nas batalhas ou algo assim. Normalmente é uma espada ou algo desse tipo. Pegamos aqui o sanduíche. Por que esse cara tava querendo o jornal? Tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar logo o item que tá precisando. Que é uma das casas. Deixa eu olhar até no mapa. Acho que é uma dessas, né? O mapa eu não sei se eu tinha mostrado já. Mas olha, ele é bem bonitinho mesmo. Eu até falei... Ah, não sei onde eu vou encontrar, mas o mapa é bem explicativo. Qualquer saída... Ah, não. Desculpa. Cada saída é um canto diferente. Eu ia dizer... É besteira. Tá, o local é esse aqui. É não. Não é esse, não. Tá, então acho que é na parte de cima. Aqui. Beleza. Eu não sei de que é a cápsula. De força, será? É de força. Cápsula de força. Beleza. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo aí. Ah, sim. Fazer um vídeo não, né? Ao longo de algum vídeo que eu tiver mais personagens. Pra vocês escolherem aí qual personagem eu deva tunar. Só pra... Brincar mesmo. Escolhe um é o tuno. Pra ficar fortão. Certo. Agora eu peguei o sanduíche. Pronto. Agora é pra Michi Satã. É aqui. E aí, Michi Satã. Não, eu tô com o seu sanduíche, amigo. O que você vai fazer? Mas o sanduíche favorito é tudo bem. Podemos começar o desfile aí. Paré, um segundo. Essa música é terrível. Eu disse especificamente que era o olho do leão. Ainda bem que não é o olho do seu cu, né? Filho da puta. Vamos lá. Aí, essa música é a música fantástica. É a música da minha vida. Ah, droga. Isso é horrível. Enfim. A próxima quest agora é pegar. Saigon. É pegar um... Ah. A música do cara ali. Vamos pegar a musiquinha, né? É aqui? É. Aí, aqui tem uma coisa meio tosca. Aqui é a loja de música e tal, tudo mais. Você tem o Eyes of the Lion? Ah, o Silver Spider? Por que alguém ia querer isso? É terrível, cara. De qualquer jeito, não tenho. Vai lá no antiquário aí, que é o norte daqui, e veja. O que é estranho é porque você não pode ir no antiquário. Ou alfarrábio, né? Alfarrábio, acho que é mais fácil pra você entender aqui. É... Se você for antes, não pega. Você tem que vir aqui. Vê que não tem. Aí, depois subir e pegar. Então, às vezes, o cara tá vendo um detonado, uma coisa assim. O cara, eu sei que é lá, e não pega. Aí, fica atrás. Aí, travou, travou. Às vezes, você precisa conversar essas besteirinhas. A mesma coisa do cara do jornal. Eu tive que falar pra ele que eu resgatei. Não baixou eu ter resgatado. Beleza, que coincidência. Eu ia jogar um monte de disco fora aí, que ninguém quer comprar. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Tem um aqui. E... Eu vou ter dado de graça. Não imagina que ninguém pagaria por isso. Os caras ir escraxando mesmo. Então, já é uma piada da galera que criou o jogo aí com o Misha Satã. Já que o Misha Satã disse que a música simboliza ele e tal. E ninguém valoriza essa música aí. Curiosamente, Silver Spider não é nada parecido com o nome da banda de verdade. Não lembro se o nome da banda de verdade é... É Cosmo. É um nome só. Não são dois nomes. Então, daí já quebra. Não faz o menor sentido. Vamos lá. Misha Satã tocou só a música. Vamos lá. Mosquinha genérica, né? Até no BuzzFeed tem essa música, tá? Tem um cara que tá ouvindo muito alto a música. Aí o cara tem que ir lá e mandar baixar. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Lá no projeto da Elite Clássicos, amigo. Vamos lá, Piccolo. Vem cá, meu. Vem cá. Ó, sei que às vezes eu pego pesado com você. Mas é assim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Vamos superar nos obstáculos e ir em frente. Aí aqui esse itemzinho que antes era pra salvar. Serve também para mudar de personagem. É isso que a gente vai fazer agora. Vou dar para o Piccolo em você. Vamos lá. Essa música do Dragon Ball é horrível. Mas é engraçado, cara. O intuito da música foi esse mesmo? Não foi realmente ser algo sério? Deixa eu ver onde é que eu vou com o Piccolo. Vamos pela rua aqui. Ainda bem que eu não passo a carro. Pronto. Na... Eu acho que é pra cá mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pera aí. É isso mesmo. Tem triceróide na selva. É isso. É ele que a gente quer. Eu não lembro se eu tinha mostrado essa parte, mas ó. A parte travada é só pro Piccolo. Aqui embaixo tem alguma coisa? Tem não, tem não. Piccolo nível 10. Que nível Piccolo tá? 10. Mas olha os atributos dele pro Gohan. Opa. Dele pro Gohan, ó. Na verdade é bem diferente, né? Tá, achei que não ia mudar muito. Mas tudo bem. Vamos lá. Essa parte é quem tem que focar no Piccolo. Porque o Piccolo é o personagem mais fraco do jogo. Por mais que ele tenha uma transformação de Super Namek. Que ele basicamente tira a capa e o turbante. Aí fica mais rápido, mais forte e tal. Não como o Saiyajin, mas ajuda. Uma coisa que me incomoda um pouco no jogo. Infelizmente consertaram no Majin Buu, do BuzzFury. É que quando você se transforma em Super Saiyajin, seja o que for. Ele consome a barra de Ki. Então, você fica vulnerável, né? Se você usar a magia, o Kamehameha fodeu, né? Acabou o Ki. Aí vai consumindo os dois juntos. No BuzzFury não. Fizeram uma barra só pra transformação. E a outra normal. Então, gastando a transformação. Se você esperar um tempo, pode fazer de novo. Tranquilamente. Found Gold Capsule. Se bem que aí ia ser muito apelão nesse jogo, né? E talvez fizesse algum sentido. Já que a galera não se transformava em Super Saiyajin tão fácil. Não era tão tranquilão. Vamos lá. Sai, 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 sai. O pessoal no primeiro vídeo tava com a opinião bem dividida aí com relação a qual temporada, né? Tem gente que prefere a do Goku Black e tal. Aí eu não tô acompanhando, não tô sabendo. Mas... Aí variou o Freeza, Cell, Majin Buu. Tem gente até que disse o GT. Tem gente que disse Dragon Ball normal. Por mais que eu tenha dito só Dragon Ball Z. Mas Dragon Ball normal é fantástico, cara. Eu sempre recomendo. Se alguém for querer assistir Dragon Ball... Não, eu quero assistir Dragon Ball Z e tal. E Super, não sei o que. Não. Comece do Dragon Ball normal. Você pode até ir pro Super Saiyajin. Vá ao Dragon Ball normal. Porque pra mim é o que mais surpreende. Porque chega um ponto depois que é só poder, cara. Você faz um poder ou transformação, como é a saga do Majin Buu, né? Se você vê alguma transformação um pouco diferente, pronto. Aquela ali é a mais forte e tal. Não importa mais técnicas, estratégias, nem nada. Na série Dragon Ball normal, é uma estratégia doideira, cara. A luta do Kuriri contra o Kaos foi uma das mais legais que eu já vi na vida. O Kaos, ele... É... Ficava... Como é que se diz? Fazendo um poder telepático, sei lá. Paralisava o... O... Kuriri. Com o poder da mente, sei lá. Aí... Ele não conseguia se mexer e o... Basicamente o... O Kaos... Tacar a pera nele, jogar um monte de negócio nele. Só que ele tinha que estar concentrado. Aí ele ficava com a mão... Se não me engano, ele era com a mão paralisando e a outra só tava dando um pá. Algo assim. Até que o Kuriri veio uma fantástica ideia. Isso aqui eu vou dizer só pra instigar, quem não conhece. Mas... Ele... Ele começou a... Falar números assim. É... Tipo... Ah, quanto é 51 mais... 11? Sei lá. Aí o... O Kaos começa a parar assim. Aí começava a contar nos dedos, cara. Aí quando contava nos dedos, quebra a concentração. Aí o Kuriri começa a atacar. E depois começa a fazer perguntas de matemática desse tipo, cara. E conseguiu vencer assim. Eu achei fantástico. Coisa... É tolo, né? Mas... Você não imagina que alguém vai resolver batalha assim. Assim como o Kuriri, enquanto o Mestikami... Jokenpou lá e tal. Ou é contra o Goku? Já nem lembro. Mas... Lutas muito legais. Pra mim, o melhor torneio ali foi o do Tenshinhan. Quando falo do Tenshinhan, é que o... Tenshinhan era o inimigo principal ali. Eu acho que é o segundo torneio na lógica do desenho lá do anime. Gold Capsule. Vamos embora, amigo. Oxe. Não tem nada aqui. Nossa. Quantas cápsulas eu tenho aí? Só pra ver mesmo. Não, não é essas as de ouro. Ah, tá. Tem 25 já. 25 não. 25 é o total. 5. Ainda bem que não é Boost Fury, cara. Boost Fury são 50 caixas, né? Só que 25 caixas, se eu não me engano, é do... Do Mish Satan. Aí fica o H de Hércules. E as outras... 25 são do Guerreiro Z. É chato de encontrar. Aqui não. Aqui você, ao longo, você vai meio que encontrando. Tem algumas meias escondidas, mas... Não tão assim. E quando você vê, só faltam poucas. Você se anima. Tá, aqui é o... Opa. Tá, fazendinha. É, fazendinha e a menininha. Qual é o problema da sua fazenda, amiga? Esse tá muito verde, né? Esse tá doente. Reticências. Eu faço fotossíntese. Não ligo. Vamos lá. Bauzinho, vamos roubar os caras, né? Porque ele não tá fazendo nada. Cápsula. Dá força. Muito bem. Tá, aqui... Opa. Aqui, basicamente, eu até vi com o cara aqui. Mas, se não me engano, eu tenho o Triceratops assustando. Não. Sai, sua maluca. É, tem o Triceratops rei aqui, que tá controlando os Triceratops e tal. Dinossauros. E os dinossauros ficam... Basicamente, desfim da plantação, né? Dá pra perceber aqui. Não precisa ser um gênio. Fui a plantação duro caída, porque eles vão passando e atropelando. Aí, aqui é um super puzzle. É meio puzzle, tá? Mas, chato que só, cara. Porque você não pode atacar os inimigos. E eles ficam te batendo aqui até umas horas. Vamos lá. É só pegar o time e passar. Problema que eles voltam rápido. Às vezes você toma uma porrada. Beleza? So far so good, so what? E tem um pequeno problema aqui, que ninguém diz. Com o life que você tá indo aqui, é o que você vai precisar pra passar do chefe. Então é difícil. Então você tem que economizar o máximo possível. Nesse ponto aqui, acho que você pode até ir com o Gohan, né? Mas eu não sei, eu prefiro o Piccolo. Uma coisa importante de saber é que, depois de três anos, os personagens ganham um nível cada. No caso, o Piccolo e o Gohan. Então, pra você ter os dois nivelados e ganhar um nível só, é porcaria. Melhor você pegar um personagem e deixar bem mais pra frente. Que é um nível que fica valorizado, né? É o esquema do Pokémon de você usar a Haricaine direito. Mais ou menos. Aqui é só ficar batendo normal mesmo. Não tem muito problema. Só vou usar energia. Mais seguro pra mim. Esse cara, às vezes, faz umas carreiras, né? Mas é basicamente só isso. Só que, quando ele tá correndo, você não tem como parar ele. Mesmo com magia, ataque assim. Não para. Tá, deixa eu correr logo pra pegar... Recuperar. Seja o que for. Preciso lembrar que eu tenho um biscoito. Sai. Ó, esse aqui é chato, é que você não vê ele, tá ligado? Não tá vendo, então atrapalha. Ó, aqui ó, viu? Ó, deu merda. Mas tá quase acabando. Porque não é até morrer, não. É até chegar um pouco de life lá, ele desiste. Pronto, acho que com essa magia aqui, acho que dá pra matar. Dá pra chegar. Isso. Ó, não é fácil. Mas mesmo assim, não foi o suficiente pro Piccolo Pá, tá? Eu não tô fazendo grind, mas... Vamos lá. Aí ele diz, se não, eu não vou fazer mais isso. Como é que eu posso confiar na sua palavra? Eu sou o Tricerata. Eu preciso ver a minha palavra vale. Não é por nada, não. Mas tem um porquinho aí no Dragon Ball que é o Satanás. Não é porque você é um bicho que... O O-Long é problemático. E legal pra caralho. Vamos lá. Olha o que eu vou ganhar de recompensa, preste atenção. Salvei o mundo, vamos lá. E aí, cara, tudo bom? Ah, então é isso. Os dinossauros, tudo bem. Pronto, é isso. A menina, se vai dar o cu? Não vai dar. Tudo isso. Acabou. Apenas... Um teleporte pra voltar. Isso aqui que eu fiz é só ganha tempo. Esse eu não lembro se tem no anime. Eu acho que não tem, não. Um pato de Triceratops e tal. É enchimento de linguiça. Pra eu falar enchem de linguiça, olha o tamanho dessa linguiça, amigo. Olha o tamanho dele. Frieza? Mas... Mas como? Eu não sou o Frieza. Eu sou o irmão dele, o Cooler. Mas... O Frieza tem um irmão? E você sabe o parentesco dele? Piccolo, você é maluco. O Piccolo conhece a mãe do Frieza, deve ser. Vamos lá. Eu sou o último sobrevivente da minha família. Você e seus amigos mataram meu pai e meu irmão. Aí o Piccolo vai dizer, ué, não tive nada a ver com isso. Eu tentei matar o Frieza, mas eu não consegui. Enfim, tá dizendo que eles são tolos e tal. Mas quer matar todo mundo, mas... Ele poderia matar todo mundo, mas ele quer lutar contra o Goku. Então se o Goku ousar, é só dar um pulo lá em Nova Namekusei. Pra ter a sua vingança, a minha vingança. Enfim, tem uns dois filmes aí do Cooler. Procurando na internet dá pra achar. Não é muito difícil não. O primeiro, ele vem pra terra e troca a tapa. E o segundo, ele tá nessa Nova Namek. Aí tá rolando um negócio de escravizar... A galera escravizando lá, a pessoa Nova Namek. Aí chamam o cara é Dragon Ball e tal. A galera vai. O cara é Dragon Ball, né? O Goku e os outros. O pessoal vai lá. Aí, uma das pessoas que estão lá... Adivinha, adivinha, adivinha? É ele. Só que ele, se eu não me engano, não é... É como se ele não fosse o cabeça lá, não. É como se ele... Não, eu não vou explicar, não. Senão ele dá spoiler pra quem, de repente, não assistiu. Mas enfim. Aí ele tá lá por causa disso. Não é porque ele desafiou os caras pra ir pra lá, não. Inclusive, é uma forma bem interessante. É o Metal Cooler, como se fosse, né? Ele tá de metal lá, legal. Vamos lá. Outro momento aleatório. E aí, Mr. Satan, tudo bom? Pela sua bravura, coragem, além do dever. Eu presentei você, Satan, com a chave. Oi, o velho safado. É, bom amor, vem pegar aqui. Para esse homem, ele roubou a chave da cidade. Satan, faça alguma coisa, amigo. Eu... Não posso. Por que você não pode, amigo? Ah, porque eu tava lutando com o tubarão. Aí eu mordei minha perna e dói quando eu ando, cara. Cara, engraçado. Eu tava vendo você andando mais cedo e tava tranquilo. Parecia bem. É assim, a dor vem e vai. Ah, Mr. Satan, você é o típico empregado preguiçoso que inventa tudo que é desculpa. Vamos lá. Ó, o velho safado. Momento super maior RPG na floresta lá que o Geno está andando pela floresta. Você segue ele. Aí você vê o local que ele está indo e você vai, né? Homenagem, né? Levemente. Mas, pelo menos, é mais interessante do que de repente ele sumir e você onde foi que ela sumiu, né? Ó, o velho tá indo pra aí. Você sabe que aí tem uns guardas aí bloqueando. Vocês sabem disso que eu já fui sem o episódio aí. Então, os guardas vão segurar ele e eu vou pegar. Vai ser tranquilo. Não vai dar em nada. Vamos lá. Não me digam que vocês deixaram o cara passar. Rapaz, vocês são incompetentes, hein, bicho? É, tem um velho aqui que ele passou. Escalou a parede e tal. Foi tão rápido. Meu amigo, esse velho, então ele já died. O prefeito... O prefeito já comunicou a eles, tá ligado? Foi rápido o suficiente pra o prefeito comunicar a eles, mas não foi rápido o suficiente pra eles pegarem o velho. Tá bom. Eu vou acreditar nisso. Se ele é legal que tivesse, por exemplo, na parede ali um buraco, sei lá, de alguma forma, ele quebrou e passou. Ó o Ralph do King of Fighters. Não dá porrada no Ralph, amigo, que é... Coffee. Ué, eita porra. Aqui, esses caras tem um dano da porra. Mas também, ó o XP. Aqui tem alguma coisa? Tem. Ah, pobre. Ush. Olden Capsule. Muito bem. Tem mais aqui, gente? Tô com medo, cara. Ah, porra. Cuidado. Aê, ainda bem que eu roubei. Tá quase morrendo. Olha. Acho que um dos melhores que o Piccolo podia ter conseguido foi ganhar dois em cada. Uma coisa que eu tenho dúvida aí. Se alguém souber, avise. Os atributos são aleatórios ou cada nível específico? Não, eu vim daqui, não foi. Ah, droga. Eu vim daqui já. Ai, desgraça. Sai. Ó, tu ficou mais forte. Vou ir por cima aqui, já que eu fui ali por baixo. Rapaz, minha mira tá boa. Vamos lá, isso. Disse que eu tô falando, meu brother. Opa. Desvia. Sai, você. Não, rapaz. Ó o outro. Imagina ele é mais forte. Não, o morro tá mais forte. Ou talvez o cara seja resistente, né? Ó. Antes eu achava que isso aí era um... Sei lá, um micro system. É um som. Quem tá segurando? Mas não, a bazuca. Cadê mais inimigo aqui? Tem não, né? Opa. Mas lá em cima acho que eu vi alguma treta ali. Sabia que tinha treta. Opa. Sai você, rapaz. O que é que tem pra cá? Opa, legal. Aqui tem... Ah, lembrei. Tem um cara aqui. Eu não sei se você lembra. Tem uma parte que eu falei com uma mulher. Ela disse que tem um homem perdido e tal. Acho que o marido dela. E aqui é esse cara. Que no caso foi sequestrado. E é isso. Ele tava aqui o tempo todo. Eu limpei aqui a galera no caminho. Então tá salvo. É. Ele não sabe que se ele passar pela tela, os inimigos voltam. Mas tudo bem. Good in capsule, ok? Aí eu já não sei se você não tiver... Falando com ela, ele vai tá aqui. Provavelmente ele esteja, tá? Até porque quando você fala com uma mulher, você não ganha recompensa. A recompensa era isso. E ali sim, eu vi também. Vamos pegar, né? Isso. Beleza. Uma cápsula de força. Muito bem. Vamos embora. Descer um pouco. Matar só esse cara aqui. Sai. Sai. Rapaz. Vocês estão com problemas aqui comigo. Toma. Rapaz, eu tô sentindo o Piccolo da mais forte aqui, cara. Isso. Sai. Ficar quase preocupado pra eu me empolgar depois. Isso. Bem, eu vou terminar essa parte por aqui. Aqui, no caso, eu não posso entrar. Loqueado por alguma magia. Mas você é o Piccolo, você pode destruir a caverna. É, mas dane-se. Eu vou terminar essa parte por aqui. E até a próxima parte de Dragon Ball Z. Delega-se ao Goku na quinta-feira. Até mais. E aí, amizados. Beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é um local interativo, que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões e dar likes. Hum, dá o quê, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag, por isso que eu tive que refazê-lo, dessa vez com o Cos Pobre. Mas cadê meu Cos Pobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias, basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã, e no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas, no site www.youtube.com.br. Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se, o poder é de vocês!